O que vai alterar o ponto de ignição, tá? Quando a gente fala assim, ponto de ignição, o que vai alterar ele? O que influencia diretamente no ponto de ignição? O que vai influenciar? Vai ser a RPM do motor, a temperatura do ar, combustível que você está usando, certo? E vários outros fatores. Por que a RPM? Mencionei para vocês, a questão da rotação, você tem a rotação ali e eu vou explicar também sobre o ponto aqui, sobre essa frente de chama. Então, a RPM do motor vai influenciar, a temperatura do ar também influencia porque você tem a mistura a combustível, certo? E também o combustível que você está usando também vai influenciar no ponto de ignição, porque tem combustível que ele tem uma queima rápida, mas ele tem, ele demora a acontecer, ele se queimar, por exemplo, o álcool, ele tem uma queima rápida, mas ele, para ele começar a combustão, ele é mais difícil porque ele precisa roubar calor para evaporar, certo? Então, a gente tem alguns combustíveis peculiares, certo? Isso vai influenciar diretamente no ponto de ignição. Por que que influencia, Otávio, diretamente no ponto? Lembra que eu mencionei para vocês que a vela, quando ela solta a centena, acontece essa frente de chama? Ou seja, quando acontece essa frente de chama aqui, ela não é instantânea, então isso demora por um certo tempo. Quando eu coloquei o disco graduado aqui, eu peguei aqui e coloquei o disco graduado aqui para ter uma simulação, uma ideia aqui da graduação do ponto. O que que seria o ponto aqui? Quando eu coloquei o ponto aqui, vamos supor que eu tivesse um ponto aqui, 30 graus, APMS aqui, 30 graus. Então, 30 graus aqui, a vela solta a centena. Isso não quer dizer que com esses 30 graus de avanço, 30 graus adiantado o meu ponto de ignição, que com 30 graus o meu pistão, a combustão já iria pegar sobre a cabeça do pistão. Não, ou seja, quando acontece em 30 graus, pode ser, dependendo da RPM, todos esses fatores que eu acabei de mencionar aqui vão influenciar, pode ser que aconteceu, a vela soltou aqui, 30 graus. Eu não vou colocar a porta aqui, só vou mostrar para vocês. 30 graus, meu pistão está subindo aqui, 30 graus aqui, certo? A vela solta a centena. Soltou a centena, começou a queimar, misturar combustível. Ela começa a se queimar, só que o motor não fica parado esperando até ela encostar na cabeça do pistão. Não, o motor está em movimento, certo? Então, o meu pistão continua subindo, certo? Continuou subindo, continuou subindo, agora ele começa a descer, aí sim a combustão, ela estava se propagando, agora sim ela pegou na cabeça do pistão com 10 graus ali de PMS. Depois que o meu pistão passou pelo PMS e começa a movimentar o motor.